Vem ver Vem ver já Pode chegar Não empurre, não foze Estamos de patins Se você nos empurra Acho que vamos cair Não empurre, não foze Estamos de patins Se você nos empurra Acho que vamos cair Ser ruim não é defeito Dá na mesma nos forçar Assim não é direito Você tem que ajudar Não empurre, não foze Estamos de patins Se você nos empurra Acho que vamos cair Não empurre, não foze Estamos de patins Se você nos empurra Acho que vamos cair Nós estamos nessa pista Sem nenhuma pretensão Sem nenhuma pretensão Se você nos empurra Vamos todas para o chão Não empurre, não foze Estamos de patins Se você nos empurra Acho que vamos cair Não empurre, não foze Estamos de patins Se você nos empurra Acho que vamos cair Não perturbe, sai pra lá Não foze Nós queremos patinar Nós queremos patinar Não foze Nós podemos invocar Não foze E no chão te derrubar Não foze Não empurre, não foze Estamos de patins Se você nos empurra Se você nos empurra Acho que vamos cair Não empurre, não foze Estamos de patins Se você nos empurra Acho que vamos cair Ser ruim não é defeito Tá na mesma nos forçar Assim não é direito Você tem que ajudar Não empurre, não foze Estamos de patins Se você nos empurra Acho que vamos cair Não empurre, não foze Estamos de patins Se você nos empurra Acho que vamos cair